Presente! Eu só vou ter um presente! Presente! Lula! Dá um aqui! Presente! 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 Um de cada vez, um de cada vez! Ela tá ficando... Lula, é um presente! Ela jogou! Um presente, um de cada vez! Lula! Lula, é um presente! Assim, assim vocês estão... Deixa eu pegar! Vai na parte!